Salve, salve, galera! Tamo junto com mais um vídeo no canal, um vídeo muito bravo, muito top, galera, que vocês não viram ainda, não sei se vocês viram, mas vocês vão ver nesse vídeo aqui, beleza? Esse vídeo aqui não é tirado da stream, esse vídeo aqui eu gravei separadamente, exclusivamente pra vocês aí, beleza? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que tá muito bacana, eu não vi nada igual a isso ainda, eu não sei se isso aqui é real, eu acredito que é real, não tem como fazer isso, ou não sei se é um mod, alguma coisa, alguma textura, eu não sei o que é, galera, se você já viu, comenta aqui nos comentários, deixa muito like, esse vídeo merece muito like, merece porque, galera, se realmente for verdade isso, mano, na minha opinião, é muito top o emoji, é muito top a skin, essa vai ser com certeza uma das skins mais raras do Free Fire, Free Fire, gostou dessa do inglês? Então, vai ser muito top mesmo, galera, então, se for personagem, pode ser um personagem desse cara mesmo, vai ser muito top, muito apelão, ou passei só uma skin vendendo uma skin rara, eu preferia que fosse uma skin rara, entendeu? Mas se for algum evento, contrato, alguma coisa com o cara, o cara, vai ser muito brabo também, galera. Então, antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, a meta de like aqui é 2 mil likes, mano, mas você vai ter 30 mil likes, fazer vídeos como esse aqui, que tem um que tá pra chegar aí, que é muito brabo, mas vai ter pedido o feedback desse vídeo aqui, você vai ter 3 mil likes, vai, vamos tentar 3 mil likes, 3 mil likes, mano, você vai ter até 100 mil likes antes, então deixa 3 mil likes aí, conto com vocês aí, conto com a presença, e bora pro vídeo, roda a vinheta! Galera, então vamos pro vídeo lá, sem mais enrolação, mentira, antes de começar esse vídeo, galera, eu vou deixar um pouco mais de delonga pra vocês, eu vou falar, antes de começar o vídeo, apresentando pra vocês, que eu vou ver junto com vocês que o vídeo é muito curto, entendeu? Eu vou ver junto com vocês o vídeo inteirinho. Então, galera, antes de começar esse vídeo, é, quero falar pra vocês que, ó, eu não vou colocar o link na descrição, mas eu faço stream na Twitch todos os dias, às 5 horas da tarde, entendeu? O meu canal na Twitch também é Godwins, igual tá agora aqui no YouTube que eu mudei, beleza, galera? Então, conto com o apoio de vocês também, conto com a presença de vocês na stream. Tem muito campeonato, sala personalizada e muita coisa pra vocês se divertir, como a gente sempre fez. Então, partiu, bora pra lá, conto com você lá. Eu vou estar reagindo uma skin que eu vi, eu não vi ninguém reagindo isso ainda, eu não vi ninguém vendo, então eu acredito que eu vou ser o primeiro. Se eu não for o primeiro, comenta aí também, se você já viu, comenta aí. Se você acha que é fake, comenta aí. Se você acha alguma coisa, não importa o que seja, comenta aí. Partiu, meu amigo. Você já viu esse vídeo? Já viu? Eu vou deixar eu aqui, vai ficar aqui do lado, porque eu fico mais perto do microfone. E vocês vão ver junto comigo a skin do DJ Marshmallow. Será que é verdade isso aí, mano? Vamos apertar aqui pra você ver junto comigo, galera. Olha isso, galera. É, mano, eu achei muito bonita a skin, entendeu? Eu acho que dá pra fazer... De jeito que tá aí, tá muito toque, entendeu? Só que, galera... Eu não sei se é real, mas eu vou tirar o som... Eu vou tirar o som pra não... Não dá o dedo de aturar essas coisas aí. Galera, realmente, vê se vocês concordam comigo. Essa skin... Olha só esse emo... Mano, na minha opinião... Minha opinião, tô vendo com vocês aqui. É o emoji mais top que eu vi até hoje, entendeu? Olha isso. O que você acha? Você acha que é verídico isso aí? Cara, eu acredito que tem um bugzinho nos emojis, né? Mas isso aqui ficou realmente diferenciado. Se ele fazer todo esse slow motion, assim, de câmera lenta... Não sei se é por causa da edição do vídeo dele ou alguma coisa. Mas repara só, galera. Não, tudo bem. O cara só dá capa, mano. Tá ligado? O cara só dá capa. Não importa a arma que ele pega. Não dá um dano amarelo, mano. Eu não vi dano amarelo até agora. Vamos ver. Olha isso. O cara só dá capa, mano. Não dá um dano amarelo. Não dá dano amarelo, cara, mano. Entendeu? Vamos ver se... Ou tá dando dano amarelo tão rápido que não dá pra perceber. Só tô vendo dano vermelho, mano. Entendeu? Será que essa skin vai ser fácil pra dar capa? Será que é uma habilidade... A skin que tem a habilidade mais top de dar capa? Será isso? Pode ser. Porque o cara só dá capa, mano. Não é brasileiro o cara, pelo jeito, né? Pode ver. Tá sendo até skin na arma. Bom. Vamos acabar de ver o vídeo. Quando acabar o vídeo, eu vou fazer algumas perguntas, algumas teorias. E vocês me ajudam a responder nos comentários aí. Pra acabar o vídeo, tá acabando já, acredito, galera. Deixa eu ver aqui. Tá acabando já. É o vídeo curto, curtinho. Eu só tirei o som pra não dar... Eu acho que não sei se é o efeito, mano. Aí é slow motion, certeza, né? É a edição dele, né? Mas é muito bacana... É... O emude, mano. Entendeu? O cara tá meio capudo, hein, mano? O cara é bom. Olha lá, mano. A gente tá... Pé dos brabos. Olha isso. Errou. Isso é louco. Você gostaria de jogar contra esse cara aqui? Se você também gostaria de jogar contra esse cara aí, comenta aí, mano. Se você tem coragem de enfrentar esse cara aqui. Esse cara é brabo. Olha isso, mano. Errou aí o gelo. Mas não errou o capo. Erra o gelo, mas não erra o capo. Olha isso. 30k de like. Caramba, 30k de like. Se bater 30k de like nesse vídeo aqui, cara, o hype voltou. Galera, então vou aproveitar aqui agora. Vamos voltar aqui. O que vocês acharam, galera? Vocês acham que esse vídeo aqui é verídico? Essa skin já tá existindo? Essa... Como que fala? Tá me faltando a palavra. Essa parceria. Mas não é isso que eu ia falar. Tipo a parceria. Tipo o Alok fez. O CR7 fez, entendeu? Que é o Kronos. Vocês acham que esse aqui do Marshmallow é verídico? Que o personagem do Marshmallow é verídico? Que aquele cara insano. É brabo mesmo? Se aquele emote brabo existe, deve existir. Não tem como o cara colocar um emote no jogo, mano. Eu nunca vi aquele emote. Pode até ter e eu não sei, mano. Tá ligado? Mas eu nunca vi aquele lá. Será que tem? Eu tô errado? Será que eu não tô mais tão por dentro do jogo desse jeito aí? Posso não tá? Posso tá. Galera, eu só sei de uma coisa, mano. Aquela skin vai ser muito braba, mano. Se for uma parceria com o DJ Marshmallow, não vai ser skin rara. Mas se for uma skin que você tem que roletar pra pegar ela, seria muito bacana. A menos você ficar roletando, pegar um skin personagem diferenciado, entendeu, mano? Mano, vai ser full roubado o personagem, entendeu? Um dos personagens mais brabos que tem da Pelão é o Krono, entendeu? Se esse vim com essas habilidades, com esses emojis, com essa skin lendária, mano, skin mítica. Não é nem lendária, é uma skin mítica. Vai ser muito brabo. Eu gostei pra caramba. Quando eu vi esse vídeo, eu não acreditei, mano. Se você já viu esse vídeo, comenta aí nos comentários, deixa seu like aí também. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, mano. Pra ver se mais pessoas descobriu. Compartilha esse vídeo, vamos ver se você é brabo. Se você for brabo, você vai compartilhar esse vídeo e muita gente vai ver. Conto com vocês aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Deixa o like nesse vídeo. Ó, eu quero falar outra coisa pra vocês, mano. Se quiser me ver fazendo live, é só ir na Twitch. O canal na Twitch é Godwinz também. Tem muito cara brabo lá. Muito pro player, muito streamer bom, brabo. Isso a gente só espera por você. Conto com vocês aí. Obrigado pelo carinho, galera. Tamo junto. Tamo junto, galera. Obrigado pelo carinho. Bora aí pro final do vídeo. Um abraço e se inscreve no canal. E foi. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho